Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês, né, que eu tirei tudo da sala, né, vou dar uma faxinada na minha sala, lavar os vidros, né, a janela ali, e tá lavando essa porta, olha para vocês verem como ela está, o vidro também, tá muito sujo, olha aqui para vocês verem como que está, tá sujo ou não tá galerinha? Então vamos lá, né, vou estar dando uma varrida aqui para depois jogar, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos primeiro, vamos tá colocando um pouquinho de água numa vasinha, vou tá colocando um pouquinho de detergente, vou tá colocando um pouquinho de vinagre, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tá colocando um pouquinho de água numa vasinha. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Agora eu vou do outro lado, né, que eu vou dividendo aqui, né, na nossa mão. Soca mais um pouco. Tchau. 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 E já está pronta essa, né, agora vamos, vamos lá para a porta, gente. Tchau. 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 Aí, galerinha, pronto. Porto. Agora é só falta o chão. Vamos lá. Chão, vamos lá. O chão é mais difícil. Tchau. De todos. O chão, eu acho mais difícil. De todos. Vamos abrir aqui, dá um calorzão. No chão. No chão, vamos colocar sabão com querosene para nós estar lavando, né. Ele, ele se trocou? Ele se trocou? Ele se trocou? Cadê ela? Tá ali. Vamos estar jogando no chão mesmo, né. O sabão com querosene, né. Vamos estar jogando esse sabão que eu fiz, né? No chão Porque meu chão tá feio Vamos estar jogando cloro Porque meu chão tá horrível, né? Vamos estar jogando vinagre, né? Que é bom, muito bom Vinagre E vamos estar jogando bicarbonato de sódio, gente, ó Por que você voltou, né? O bicarbonato é rico, meus lindos, meus lindos E o chão Tá mostrando, né? Gente, não tem tripé, né? Mas eu tô descolando aqui, ó, o sanguinho Assim vai, né? Aí não passa, não, viu? Você põe pra lá Olá, galerinha Olha como está a minha sala Olha aqui pra você ver, ó O antes e o depois Olha lá que sujeiro que tá Entendeu? Lá não esfreguei Esfreguei mais aqui Olha como é que tá Ó Olha lá Como que tá sujo mesmo Se vocês quiserem saber Eu quero muitos likes Muitos comentários Pra tá mostrando pra vocês direitinho A receitinha Que eu joguei aqui Tá bom, galerinha? Aproveitando, galerinha Vou jogar essa costurinha lá no banheiro E vou estar esfregando o banheiro com vocês Tá bom? Tá bom? No No Se você sair, você enclave o meu canegador lá no O nosso bicarbonato é bom mesmo para limpado. E te quebra. Até esfreio todos os lados. E te quebra. E te quebra. Eu acho que o cheiro vai passar, não vai? Ai, ai. Gente do céu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá então, galerinha, passar nessa mancha, né? Tchau, tchau. Vamos deixar aqui, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha Como que ficou E é isso aí galerinha Se vocês gostou Se inscreva E deixa aquele like Tchau Até o próximo vídeo Fui